Meus amigos, ele é o mestre de todos os mestres. O místico de todos os místicos. Foi ele que deu banho de cheiro para abrir os caminhos do Tiririca. E aí deu no que deu, hein? Senhoras e senhores, vamos receber ele que é da Companhia do Riso. Mestre Armando. Armando Fortuna. Bom dia, meu rei Mário Calendário. É Belisario. É, ou isso, não é? É. Um atobaque bem lá no fundo do seu sorococô, não é? De forma que os trios elétricos dos seus sonhos se encontram, sabe? Na constelação dos Vatapá iluminados na praia de Itapuã. Ah, muito bem. Mas, mestre Armando Fortuna, todo mundo me pergunta na rua o seguinte. Bom, meu Belisario, eu queria tanto ir no cafofo do mestre Fortuna. Mas a fila é sempre muito grande. Como é que eu faço para que ele possa me atender frente a frente, face to face, hein? Olha, é muito fácil, Mário Fraudário. É Belisario. É, ou isso, não é? Tem um macete para a pessoa se atender na frente de todo mundo, né? Ah, então fala para a gente qual é o macete, mestre. Bom, antes dela ir no meu cafofo, né? Ela vai no banco, deposita a grana da consulta antes de ser atendida. Porque o critério é simples, né? Entra primeiro, quem primeiro paga, né? Aliás, eu fico impressionado. É verdade. Como é que o senhor, mestre Armando Fortuna, é tão obcecado, é tão obsessivo por dinheiro, sabia? Ah, o senhor fala isso, seu Mário Boticário. É Belisario. É, ou isso, não é? Porque o senhor não é, não é, não sabe, não é? Como eu tenho sido explorado, não é? Assim, achado, achacado pelos agiotas, não é? Que me assessoram. Mas que tipo de agiota, mestre Armando Fortuna? Muito sofrimento. Que tipo de agiota? São espíritos do além, não é? São espíritos do além. Imagina o senhor, só nessa semana, não é? A tabela de preço dele já mudou três vezes, não é? Sim, sim, sim. Se eu botar cinquenta contas aqui na frente, eu vou tomar. É verdade. E também, porque tem gente tão bem, sabe, seu Mário? Que não é fácil, não. Sabe, pede cada coisa, não é? É, é, é. É. É, mas que tipo de coisa, mestre Armando Fortuna? Ah, outro dia foi uma sujeita lá no meu carro fofo, não é? E pediu, sabe o quê? O quê? Que meu namorado voltar. E é complicado? Ah, não. Olha o que a gente procurou. Procurou, 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 procurou e foi encontrar, sabe aonde? Aonde? No Acre. Na hora. Não conhece um lugar mais longe que esse, seu Mário? É, lá na ponta do Brasil mesmo. Mas tem espírito, tem autonomia de voo pra isso, né? E aí, me faz o quê? Me cobra um bandeira todo, não é? Não dá. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu tenho aqui um pedido de um ouvinte. A Jasmine Nhoca, é isso? É Jasmine Nhoca. É Jasmine Nhoca, né? É porque separadinho. Jasmine Nhoca. É Jasmine Nhoca. É lá de Cordovil. Ela diz, mestre Fortuna, eu vivo um grande problema. Não, então são dois. Primeiro, ô Jasmine Nhoca, você tem o problema que é o seu problema, né? Sim, sim. Depois você tem o problema de falar problema, né? É assim mesmo, mestre. Às vezes a gente se confunde mesmo, né? Não, não, você. A gente não. Você, eu, é problema, é problema. É, tá bom. Bom, eu posso continuar? Pode, porque tudo fala. Tá muito bem. Eu posso continuar com a mensagem da ouvinte? Claro que sim, né? Muito bem, então, olha aqui. Eu te ouvo. Jasmine Nhoca diz o seguinte, eu estou num dilema. Até agora, não sei que carreira devo seguir. Meu pai disse que eu devo me aplicar pra medicina. Sim. Mamãe, acha que eu devo me aplicar pra ser advogada? Sim. Vovó, diz que eu devo me aplicar na publicidade. Vovó, acha que eu devo me aplicar pra ser bailarina do programa do Raul Gil. Ixi, Mari. Mas eu gostaria que o senhor me dissesse. Por que não? Onde é que eu devo concentrar a aplicação do meu futuro, mestre? Bom, então eu só posso fazer isso com sucana, minha bola a mais. Posso pegar na bola? Por favor, por favor. Então eu vou pegar, hein? Pega, pega. Atenção, atenção, me concentrar, atenção. Boracorochô, xoxô, xoxô tô eu. Baracorocochô na casa do Amadeu. Ah, tô vendo aqui. Olha pra minha bola, olha. Tô vendo. Olha o tamanho da bola. Tô vendo. Tô vendo. Então, olha, Jaminhoca, olha, você tem muita sorte, não é? Porque apareceu aqui, onde você deve fazer sua aplicação, sabe? Faz uma coisa, você mora em Cordovil, não é, Jaminhoca? Sim, sim. Faça o seguinte, minha filha. Vai até a Penha. E lá no lado da Penha tem o Parque Xangai, não é? É verdade. Aí tu atravessa a rua, passa pra calçada. Quando passar pra calçada, dá dez passos pra direita. Sei. Depois das cinco, passa pra esquerda e pronto. A resposta vai tá frente a frente dela, vai aparecer ali. Mas que magnífico. A bola não mente, não. A minha bola, a bola não mente. Então, a Jaminhoca vai poder se aplicar em qual futuro? Em medicina, advogada, publicidade ou bailarina do Raul Gil? Não, não, isso não. Ela vai aplicar na minha conta bancária. É o meu banco aí da Penha, né? Ela vai aplicar o dinheiro da consulta, né? Porque depois que a minha conta fizer din, 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 não é? Depois que ela aplicar no meu presente, aí eu cuido é do futuro dela. Sim, sim. Paga primeiro, né? Agora seu Mário Pelicano. É belizado. É belizado. Gostou da borboleta? Eu adorei. Mas que borboleta é essa? Essa aqui? É. É borboleta de Betânia. É uma borboleta grande. É um borboletão. É de Betânia? E aqui, gostou da Joaninha? Essa Joaninha é de quem? A amarela ou a vermelha? A vermelha. A vermelha é de Gil. De Gil. E a amarela? É de Caetano. Ah, de Caetano. E falar nisso, Caetano, que segunda-feira é teu aniversário, né? É verdade, é verdade. Então, meu amor, eu posso cantar uma música pra você de aniversário? Pode, pode, vai. Atenção, meu querido DJ. Me dá um som gostoso, né? Agora, hein? Olha, atenção. Gosto muito de te ouvir, Pelicano. É Belizário. Gosto de te escutar, crediário. É Belizário. Tua voz me fascina, é tão grosso quanto o esporro da Dilma. Maravilha, né? Ai, que maravilha. Esse é o maior obituário, né? Senhoras e senhores, esse é mestre Armando Fortuna. Esse é o maior adicionário, né? É Belizário. Os pachários, né? É isso aí.